A expectativa de vida das mulheres vem aumentando muito nos últimos anos, segundo dados do IBGE. Hoje, a expectativa de vida já passa dos 75 anos de idade. Ou seja, cada vez mais as mulheres estão aproveitando mais a vida após os 50 anos. A mulher que vive mais passa por diversas fases fisiológicas, e dentre elas, a menopausa, uma etapa cada vez mais presente na vida das mulheres longevas. A chegada da menopausa costuma despertar medo e ansiedade em muitas mulheres, e é considerada uma fase desafiadora, pois os sintomas da menopausa podem trazer desconforto e até mesmo atrapalhar a sua qualidade de vida. Nesse educativo, vamos esclarecer os mitos que cercam a menopausa e como a mulher pode lidar com as mudanças que acontecem em seu corpo e aproveitar a vida pós-menopausa. Menopausa é única e exclusivamente a última menstruação da mulher. Do ponto de vista médico, essa é a definição. As mulheres, de uma forma geral, fora da área médica, dentro do conceito mais popular, menopausa seria o período depois da menopausa, depois que a mulher deixa de menstruar. Mas do ponto de vista médico, menopausa significa única e exclusivamente a última menstruação da vida da mulher. O climatério e menopausa, que são termos relacionados e que muitas vezes são confundidos. Climatério, ele é definido como um momento de transição entre a vida reprodutiva da mulher, que a gente chama de menacme, com a pós-menopausa, que é a vida não reprodutiva da mulher. Então, ele não tem um período definido, é uma transição mesmo, é um momento de transição da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva, não tem uma data muito certa, uma idade muito correta. A menopausa ocorre, em geral, dos 45 anos aos 55 anos. A menopausa, que é uma data, significa a última menstruação da vida da mulher, geralmente acontece entre os 45 e 55 anos de idade, nessa faixa. E é claro que tem exceções, tem mulheres que têm menopausa em idades mais jovens do que isso, mulheres que têm a menopausa depois até dos 55 anos, mas isso já é menos frequente. Agora, para a gente pontuar mesmo, tem um estudo que foi produzido e foi publicado aqui no Brasil, publicado inclusive em 2022, é a mais recente publicação nesse contexto, mostrando que a média de menopausa da mulher brasileira é de 48 anos. Mas os sintomas associados à menopausa, aí a gente já fala daquele período que antecede a menopausa um pouquinho, a gente chama de perimenopausa, já começa a surgir um a dois anos antes disso. Eu entrei na menopausa com 49 anos e vou fazer 51 esse ano e ainda estou num processo de menopausa. Eu entrei na menopausa entre 39 e 40 anos. Vamos entender o que é a perimenopausa, que é um período que antecede a menopausa. Perimenopausa, o conceito, a palavra, né? Peri é uma coisa que está adjacente à outra, está ao lado da outra. A perimenopausa, na verdade, corresponde àqueles anos, dois, três anos, que precedem a menopausa, que é a última menstruação da vida da mulher. E, claro, elas podem aí, esse período, ele pode permanecer por alguns anos após a menopausa também. Ou seja, é um período que circunda a menopausa. Começa antes e termina anos depois dessa data, que é a última menstruação. As mudanças que ocorrem no corpo da mulher nesse período estão relacionadas com a perda da produção dos hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona, que cumprem um papel importante na vida reprodutiva. O estrogênio e a progesterona têm funções muito importantes para a capacidade reprodutiva da mulher. Assim que a menstruação ocorre, a mulher começa a produzir estrogênio. Alguns chamam também de estrógeno, são sinônimos. O estrogênio vai estimular a proliferação da camada interna do útero, que nós chamamos de endométrio. E quando a mulher ovula, começa a ter a produção da progesterona. E a progesterona vai fazer com que essa camada, que agora está mais espessa pelo efeito do estrogênio, ela agora começa a ter uma secreção provocada pela progesterona, para que ela possa nutrir o embrião, ainda bem no comecinho da sua vida, quando ele chegar no útero. Então o estrogênio e a progesterona têm um papel essencial para a reprodução. E após a menopausa, o que caracteriza? A falta desses hormônios, em especial do estrogênio. Então a menopausa e os seus sintomas são decorrentes exatamente da perda de capacidade do ovário em produzir os hormônios sexuais femininos. A principal causa da menopausa é a idade, mas ela pode ocorrer também por conta de cirurgias ginecológicas, como a esterectomia, a exposição à quimioterapia e à radioterapia e a falência ovariana precoce. A menopausa é fisiológica. A causa principal é o esgotamento dos folículos ovarianos, que são os que produzem os hormônios e ovulam, a gestação, a parte reprodutiva. Então a falência desse ovário, ou seja, o esgotamento desses folículos, acontece a menopausa natural. Agora existe a menopausa cirúrgica, que é quando a paciente é submetida à retirada dos dois ovários. E também tem a situação em que mulheres pós-quimioterapia, por exemplo, ou mesmo radioterapia, podem ter essa falência ovariana, essa ocorrência da menopausa decorrente do tratamento. Os sintomas que aparecem decorrentes da menopausa podem atrapalhar a qualidade de vida de algumas mulheres. Não há dúvida de que os sintomas climatéricos causam grande interferência na qualidade de vida das mulheres. Isso é extremamente estudado, muito conhecido e é um dos grandes motivos das mulheres procurarem ajuda aos seus médicos, às suas médicas, exatamente porque os sintomas são muito incomodativos e prejudicam a sua qualidade de vida. Quando a gente avalia a qualidade de vida, existem vários parâmetros que podem ser avaliados e os estudos que verificam isso, eles percebem que naquelas mulheres que têm ondas de calor, todos esses parâmetros são piores nas mulheres que têm ondas de calor. Então, sem dúvida, os sintomas prejudicam muito a qualidade de vida da mulher. Reconhecidamente, os sintomas do hipestrogenismo, as ondas de calor, a labilidade emocional, as alterações do humor, elas têm um impacto negativo no dia a dia da paciente e tem um foco muito importante atual, que em relação a essa mulher, nesse momento de pele e pós-menopausa, ela está em um momento do trabalho, no auge da sua profissão, ela trabalha, ela produz e reconhecidamente essa mulher sintomática na pós-menopausa vai ter uma interferência negativa, principalmente na sua produtividade do seu trabalho. Apesar dos sintomas acometerem a maioria das mulheres, algumas podem ter sintomas leves ou até mesmo não ter sintomas. A sintomatologia e como a mulher experimenta a menopausa, a gente sempre fala uma frase bem clássica. A mulher que chega até os 50 anos, 55, vai ter o fenômeno da última menstruação, que é a menopausa. Mas a forma como ela vivencia a intensidade dos sintomas, o número de sintomas, o impacto na sua qualidade de vida é totalmente diferente. Então, a gente vê mulheres altamente sintomáticas como mulheres que têm sintomas leves e até mesmo mulheres que não têm absolutamente nada. Se a gente fosse traçar uma porcentagem, a gente fez um estudo de base populacional na nossa região metropolitana de Campinas e a gente viu os sintomas psicoemocionais são os mais frequentes, seguido pelas ondas de calor. Em média, de 60% a 90% das mulheres vão ter algum sintoma, só que não necessariamente vão precisar de alguma abordagem de tratamento. Então, depende da intensidade e o quanto isso impacta na sua vida. Os sintomas mais comuns que ocorrem no período da menopausa são Olha, os fogachos, eu acho que cada mulher tem uma sensação diferente, que no meu caso era um calor interno que subia, ele vinha aqui do peito, uma certa ansiedade e ele subia pelo pescoço, pela cabeça, ia para a cabeça e é uma coisa bem de ansiedade, é um calor assim excessivo, não é um calor de verão que você sente, é um calor interno e é muito desconfortável e a gente começa a perceber que tem algo de estranho dentro da gente. Os fogachos são os sintomas muito comuns e eles são as famosas ondas de calor e é importante a gente falar disso para caracterizá-los. Muitas pacientes acham que só o fenômeno de ter calor já são as ondas de calor da menopausa e muitas vezes a gente atende pacientes super jovens achando que estão na menopausa porque tem calor. Mas num país como o nosso, que é quente o ano inteiro, até criança tem calor. Então dá para dissociar pelas características clínicas. O calor da menopausa é um calor abrupto, que até independe da temperatura do ambiente, vem da porção superior do tórax, nuca e rosto. Neste período, o que ela tem? Além da sensação de calor, ela tem um rubor facial, fica bem vermelha. Se a gente colocasse um termômetro cutâneo, não termômetro corporal, cutâneo, a temperatura chega a subir até 7 graus. Então é uma sensação quase sufocante mesmo de ondas de calor. Só que do jeito que ela vem intensa, ela vai embora rápido. Ela dura em média 3 minutinhos e ela passa. Quando ela passa, o organismo tem aquela questão de dissipar o calor, aí começa a ter o suor. E é um suor também nessa região, principalmente nuca, raiz do cabelo, rosto. É aquilo que as pacientes falam para a gente. Eu não consigo pôr maquiagem, minha maquiagem está derretida. A minha escova não dura mais que 5 minutos, porque vai ficar com o cabelo molhado. E aí sim, passa meia hora, ela tem uma sensação de frio. E isso é muito comum no período da noite, principalmente quando ela está agasalhada, dormindo. Então é o que a gente chama da síndrome cobre e descobre. Então ela está coberta, dormindo, daqui a pouco vem a onda de calor e ela tira a coberta. Daí ela tira a camisola. Daí ela fica praticamente sem roupa, aí vem aquele suor terrível. Daí ela fica molhada. Passa meia hora, ela tem tremor de frio. Põe tudo de volta. Passa mais um tempo, começa tudo outra vez. E são vários episódios. E muitas vezes perturba de forma importante o sono, a ponto dela não ter aquele sono reparador. Aí o dia seguinte vai ser altamente impactado na sua produtividade e também no humor. Aquela questão de irritabilidade, você imagine que privar alguém de dormir é método de tortura. Agora você imagine isso todo dia. Então é muito desconfortável. E realmente as mulheres que têm de forma intensa, eu saliento aqui que não são todas, mas as que têm de forma intensa, merece atenção médica e muitas vezes tratamento para aliviar toda essa sintomatologia. Alterações do humor, depressão. Nesse período da perimenopausa principalmente, também da pós-menopausa inicial, é muito comum que aconteça alterações do humor. Então essas alterações do humor, uma irritabilidade, uma insônia, são sintomas muito comuns. E mulheres que têm depressão, histórico de depressão prévio, por exemplo, tem durante uma gestação, já fez um tratamento de depressão, são mulheres que têm maior risco para acontecer uma depressão nesse momento da transição menopausal. Então é muito importante que o ginecologista, em relação à depressão nesse momento da pele pós-menopausa, ele seja, fique em alerta, porque realmente a paciente pode sim apresentar sintomas ou mesmo um quadro depressivo nesse momento. Em alguns casos de distúrbios do humor e depressão, pode ser necessário a ajuda de um profissional especializado. É muito comum a ocorrência de alterações do humor, E aí é fundamental o apoio não só do médico que atende, que assiste a essa paciente, mas também de uma equipe multidisciplinar composta por um psicólogo e, eventualmente, nos casos mais graves, o auxílio de um médico psiquiatra. E o que aconteceu? Na menopausa, essa sensação de depressão, essa doença, que é uma doença, nós não podemos descartar que isso é um problema de saúde que a gente tem, e ela piorou. Então, os remédios que eu tomo, a gente precisou dar uma acertada em tudo isso, porque deu uma mudança no meu humor. Então, a minha depressão ficou mais intensa, eu tive que controlar mais, porque a gente fica com um pavio bem curto, qualquer coisa é motivo para a gente estourar, para a gente ter uma resposta mais brusca. Então, eu tive que também regular isso no psiquiatra. Distúrbios genitorinários. Então, eu tive ressecamento vaginal, e isso realmente é uma coisa que incomoda muito. Aí, esse também foi o ponto que eu percebi que era o início de uma menopausa, que incomodou muito. O tecido genitorinário. Então, vamos pegar lá a vagina, a região da entrada da vagina, que nós chamamos de intróito vaginal e a vulva, e a região da uretra, parte urinária, são todos tecidos extremamente responsivos aos hormônios femininos. Existem receptores para os hormônios agirem nesses tecidos. Então, quando entramos na fase de falta dos hormônios femininos, na fase de pós-menopausa, esses tecidos se ressentem. Então, é bastante frequente ter queixa de secura vaginal, muitas vezes com dor na relação, pode aumentar a frequência de infecções vaginais, pode aumentar a frequência de infecções urinárias, pode aumentar a frequência de escapes, perdas de urina, por exemplo, por instabilidade do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga. Então, uma série de sintomas urogenitais são mais frequentes, sim, na fase de pós-menopausa. Insônia. A mulher, nessa fase do climatério, tem muito problema em relação às alterações do sono, que é o que a gente chama de insônia, que pode ser de várias formas. A insônia é difícil, ela deita na cama e não consegue dormir. Ou, às vezes, ela dorme porque ela está muito exausta, mas ela acorda no meio da noite e depois ainda consegue mais pegar no sono, que é um sono que fica interrompido com pouca qualidade, ou seja, ela passa a ter menos sono reparador. E isso, é claro, que vai ser terrível no dia seguinte. Então, eu comecei a tomar um medicamento, um indutor do sono, para poder ajudar. E a insônia realmente é uma coisa que pegou forte para mim. Obesidade, ganho de peso. A obesidade, ela é bem frequente, hoje em dia, no sexo feminino no Brasil e acomete, principalmente, as mulheres, depois dos 45, 50 anos, que se associa a essa fase de hipoestrogenismo, essa fase que se associa à menopausa. Isso se deve ao fato de que a queda dos níveis de estrogênio, que caracteriza essa transição menopausal, leva ao aumento da chance da mulher ganhar gordura corporal. Estima-se que esse ganho seja de quase 30%. E mais, essa gordura em excesso, depois da menopausa, ela tende a se localizar mais na região visceral, na região abdominal, o que culmina com o risco de um problema chamado síndrome metabólica e com o aumento do risco para doenças cardiovasculares. Eu senti que meu metabolismo mudou bastante. Eu comecei a comer mais e queimar menos. Diminuição da libido. Vamos falar assim, em relação à libido, em relação à vida sexual da mulher, nesse momento da transição menopausal e da pós-menopausa, a principal razão que pode ter algum impacto na sexualidade com o momento da menopausa seria exatamente o ressecamento vaginal. A vagina se torna mais seca, então a paciente tem aquilo que a gente chama de uma dor na relação sexual, que é a dispareunia, e com isso pode, sim, afetar a libido dessas mulheres. Sim, minha libido afetou sim. Aí eu conversei com meu companheiro, que estava nesse processo da menopausa, mas afetou bastante. Alterações na pele, cabelo e unhas. Quantas manifestações cutâneas, pele, unha, cabelo, é algo que a gente ouve muito da queixa das mulheres. E é algo que a mulher sempre vai querer manter o que ela sempre foi. O que acontece? A cada ano sem o estrogênio, ela vai perdendo colágeno. Pode chegar a perder de 3% a 5%. Aí que tem a flacidez da pele, as rugas, a unha fica mais quebradiça, e existe uma perda capilar importante. O cabelo fica mais fino, mais quebradiço, e chega a diminuir a massa capilar como um todo. Então, é importante dar atenção, porque muitas vezes isso está altamente ligado à autoimagem corporal, à autoestima, ao que ela sempre foi, à feminilidade. Então, merece sim atenção, como qualquer outro sintoma. Ele não pode ser banalizado. A minha pele, cabelo e unhas realmente ressecaram. O cabelo ficou mais seco, a pele, principalmente a pele. Com a queda nos hormônios, a mulher pode ficar mais suscetível a algumas doenças. Olha, a menopausa, ela não é simplesmente a parada da menstruação. Ela se associa ao surgimento de outras doenças. É isso mesmo. A mulher, ela fica predisposta ao surgimento de problemas como ganho de peso, principalmente nessa região da barriga, que é a gordura visceral, mais risco de diabetes, aquele diabetes do adulto, tipo 2, problemas de colesterol, aumento de pressão arterial e até o entupimento das artérias, que leva a uma chance que é o dobro, duas vezes maior, para ela ter um infarto, para ela ter um AVC, que são os populares derrames. Ela tem mais chance de ter problemas ósseos, de ter fraturas, de ter problemas neurológicos, cognitivos, como esquecimentos, etc. Isso aí mais no longo prazo. Ela pode ter problemas urinários, isso também no longo prazo, que é a mulher que perde urina sem querer, a incontinência urinária, mais chance de infecções genitais, infecções do próprio trato urinário, dentre outros problemas. A saúde cardiovascular do coração e dos vasos sanguíneos preocupa muito nessa fase, porque o estragiol, que é o hormônio feminino e que parou de ter produzido após a menopausa, expõe a mulher a um maior risco, principalmente de eventos como infarto, AVC, piora dos níveis da pressão arterial, piora do colesterol, formando mais placa nos vasos sanguíneos. Isso faz com que ela tenha eventos mais graves em idade até mais jovem. E é muito subestimado na mulher, que como até nós médicos sempre sabemos da proteção estrogênica, é muito difícil uma mulher fazer um check-up, ou mesmo quando ela queixa de algum sintoma, dela não ser tão bem investigada, do ponto de vista de uma isquebia e tudo, como os homens são. O homem chega no pronto-socorro falando que está com dor no peito, sempre a maior preocupação é o infarto. A mulher, como é relativamente jovem, 50, 60 anos, ela chega com dor no peito, vão pensar em tudo. Às vezes o infarto fica na segunda hipótese diagnóstica, porque a gente sempre tem ideia do efeito protetor. Isso assumir tanta importância, que recentemente até a Sociedade Americana de Cardiologia fez um artigo para cardiologistas lembrar do potente efeito protetor de estradiol e dar muita atenção para a mulher no climatério sem contraindicação para a terapia hormonal. Muitas vezes recomendando ela procurar o ginecologista e ver se ela poderia fazer até uma terapia hormonal para proteger esse coração. A saúde cardiovascular é muito importante. A principal causa de morte da mulher na pós-menopausa é a doença cardiovascular. Por isso é o momento dela procurar o seu ginecologista, procurar o seu médico para fazer uma avaliação cardíaca e ver o que pode ser feito para ela no sentido de ajudar, proteger esse coração e melhorar a saúde cardiovascular. A menopausa está intimamente ligada à saúde óssea devido ao papel fundamental do estrogênio na manutenção da densidade óssea. Durante esse período, ocorre uma diminuição significativa dos níveis de estrogênio, o que pode resultar em perda óssea, aumentando a chance de adquirirem a osteoporose. A osteoporose, representada pela redução da massa óssea e também uma alteração da microarquitetura óssea, ou seja, a qualidade também desse osso vai ficar ruim, é muito comum no pós-menopausa. Aliás, é um dos sinais que leva essa paciente a ter, muitas vezes, a necessidade do tratamento adequado com hormônio, para aquela mulher que não tem contraindicação, obviamente, e a osteoporose, ela acaba sendo a principal, claro, causa de fratura que se associa a inúmeros problemas subsequentes, ou seja, uma morbidade importante. A mulher vai ter que ficar acamada muito tempo, não vai trabalhar, tem riscos, como, por exemplo, trombose, que é muito comum depois de uma cirurgia ortopédica, e a mortalidade acaba sendo maior depois de uma queda também, a gente já sabe isso através de pesquisas. Então, a osteoporose é, sim, mais frequente depois da menopausa e acarreta inúmeras complicações que vão advir, claro, depois de uma fratura. O câncer também é uma das doenças que mais preocupa as mulheres nessa fase. Alguns cânceres têm uma relação com a idade, com o nosso processo de envelhecimento. Um desses cânceres, no caso da saúde feminina, é o câncer de mama. O câncer de mama, ele vai aumentando conforme a proporção, a taxa, né? Aumenta conforme a idade aumenta, né? O equivalente no sexo masculino é a próstata. Próstata, a mesma coisa, aumenta conforme a idade aumenta. Então, existe, sim, uma preocupação, porque a menopausa, ela ocorre por volta dos 50 anos, 48, 50, e essa mulher continua no seu processo de envelhecimento. Então, o risco de câncer de mama, ele tende a aumentar com a idade. Existem outros cânceres que a gente tem que se preocupar, mas não é a questão da menopausa em si, né? Então, por exemplo, o câncer de intestino grosso é um câncer importante, que a gente deve estar atento, né? E hoje tem formas para se fazer rastreamento, pode remeter tanto o sexo masculino quanto o feminino, mas é justamente nessa faixa etária que a gente tem que estar mais atento. Então, alguns cânceres, sim, a gente tem que ter uma preocupação um pouco maior nesta faixa etária. Os sintomas que a mulher pode ter nesse período devem ser tratados, promovendo e garantindo a sua qualidade de vida. Os sintomas que a cometem decorrente do hipestrogenismo na pele e na pós-menopausa, nós podemos, assim, o ginecologista, ele pode ajudar essa mulher a fazer essa fase de transição menopausal e a sua pós-menopausa na hora em que a gente existe para isso, para o alívio dos sintomas, a terapia hormonal. O tratamento mais eficaz para aliviar os sintomas da menopausa é a terapia hormonal. A terapia hormonal nada mais é do que a gente repor em doses baixas, próximas, menores até que as doses fisiológicas, a reposição dos estrogênios e dos progestagênios. Então, realmente, a gente faz essa reposição hormonal de uma maneira muito natural, muito próximo da fisiologia ovariana. E o que a gente utiliza em relação aos estrogênios, o principal hormônio, que é o estradiol, que é um hormônio similar ao produzido pelos ovários, e associado a um progestagênios, que pode ser a progesterona natural ou progestagênios sintéticos em doses pequenas. O hormônio utilizado na terapia hormonal é o estrogênio, que pode ser associado com a progesterona em alguns casos. O principal hormônio que a gente fala quando pensa na terapêutica hormonal é o estrogênio. O estrogênio é uma família de hormônios, o principal hormônio sexual feminino, chama-se estrogênio, é uma família, na verdade. E dentre esses, o mais importante é o estradiol. É um hormônio produzido pelo ovário e que na menopausa, na pós-menopausa, quando a gente administra a terapêutica hormonal, a gente quer administrar este hormônio, que é idêntico ao que o ovário dela produzia. Não é a única forma de se fazer reposição hormonal, pode ser utilizado outros hormônios, inclusive há hormônios sintéticos adequados para fazer isso. Esse hormônio, ele é o que vai aliviar os sintomas, vai ter todos aqueles papéis que desejamos. Entretanto, para aquelas mulheres que têm útero, há necessidade de administrarmos um hormônio igual à progesterona, para proteção do endométrio, para proteção da camada interna do útero. Então, mulheres que têm útero, além do estrogênio, precisam de um derivado da progesterona. Mulheres que não têm útero, como regra geral, vão usar só o estrogênio. E além desses dois conceitos que eu falei aqui, existem alguns hormônios sintéticos, que também podem ser utilizados na terapêutica hormonal. A terapia hormonal, comprovadamente, traz vários benefícios para a mulher na menopausa. Os benefícios adicionais da terapia hormonal são a proteção do coração, a proteção cardiovascular, a proteção das articulações e da perda muscular, que seria o osteoartrite, a circomepenia. Também a proteção do sistema nervoso central em termos daquele fogo cognitivo, daquele nevoeiro e, principalmente, dos sintomas ligados à depressão, alteração do humor, a melhora da parte metabólica. Então, evita o diabetes. E naquela mulher que já tem o diabetes, melhora o controle glicêmico. Além disso, também a pele, cabelo, unha, que é algo que a mulher também se preocupa muito com a sua feminilidade, com a sua autoimagem corporal, com a sua autoestima. Também ele mantém o colágeno da pele. Então, são vários benefícios adicionais que se somam às principais indicações. Olha, eu estou fazendo terapia hormonal há dois anos, mais ou menos. Eu estou me dando bem, a minha qualidade de vida se superou, porque eu tinha, no começo, é uma coisa que a gente fica um pouco desanimada, porque a gente acha que a gente está entrando num declínio. E isso é tudo mito. A gente está subindo. Quando a gente procura ajuda médica, a gente melhora muito a qualidade de vida. Existem várias formas de administração da terapia hormonal. A terapia hormonal da menopausa, ela pode ser oferecida para as mulheres via oral, ou via que a gente chama não oral, que é em forma de gel e em forma de adesivos. Então, existem várias fórmulas que a gente poderia estar oferecendo em relação à terapia hormonal da menopausa, com os seus diferenciais. Olha, a princípio, quando eu descobri que eu estava no processo de menopausa, eu fiz um implante hormonal. Mas com alguns interpérios nesse período, que eu teria que trocar o tubete, eu passei a tomar oral. Apesar de ter várias formas de administração, a terapia oral é a mais utilizada, porque traz mais comodidade e benefícios para a mulher. A terapia hormonal, ela pode ser administrada através de várias vias, né? A via oral é a via mais popular de administração. Quando a gente pensa em tomar algum medicamento, normalmente vem à mente um comprimido, uma draja, um remédio, que seja por via oral e não injeções, adesivos, etc. Então, o fato de ser popular, parece que não, mas influencia no nosso ambiente aqui, na nossa cultura, e acaba sendo uma via de melhor adesão das pacientes no médio e longo prazo. Além disso, a via oral, a gente já sabe que se associa ao menor risco para essa mulher da menopausa desenvolver aumento de glicose. Por exemplo, a mulher que usa terapia hormonal oral, ela acaba tendo menos chance de ter o diabetes tipo 2, que acomete mais mulheres no pós-menopausa, do que quando ela ou não utiliza hormônio, ou quando ela utiliza hormônios por outras vias. Outro benefício, outra vantagem da terapia oral, reside no fato de que, com a menopausa, com a queda do estrogênio, aumenta o colesterol ruim, que é o LDL colesterol, que entope a artéria e leva essa mulher a morrer do coração, e a falta do estrogênio leva à redução da produção do colesterol bom, do HDL e colesterol, que protege de infarto. Quer dizer, se a mulher recebe o estrogênio, ela tem aumento, chega a ser 20%, 25% de HDL, que é o bom, e redução da ordem de 25%, 30% do colesterol LDL, que é o ruim. Mas isso a gente vê, basicamente, quando essa terapia é feita pela via oral, não por outras vias de administração. Apesar de ser um tratamento utilizado há muito tempo, algumas mulheres têm informações equivocadas e se sentem inseguras sobre a segurança da terapia hormonal. A terapêutica hormonal, ao longo de todos esses últimos anos, ela passou por várias mudanças no sentido de melhorar os benefícios e reduzirem os riscos. Então, os estudos deixam muito claro da segurança da terapêutica hormonal atual em doses baixas, em doses fisiológicas, com hormônios naturais, em que realmente, se oferecida para a paciente naquele momento da peripós-menopausa inicial, que a gente chama de janela de oportunidade, com certeza, os benefícios são superiores aos riscos. Olha, existem vários receios na mulher moderna de usar hormônios, de usar terapia hormonal. Ou câncer, ou aumento de peso. Nós temos esses fantasmas que a gente está aí bombando, na internet, na televisão, nas mídias. Um dos grandes medos das mulheres relacionadas à terapia hormonal é se ela causa câncer. Vamos ver uma orientação. O principal medo que as mulheres têm em relação à terapêutica hormonal é em relação ao risco do câncer de mama. A terapêutica hormonal, de fato, o que os trabalhos mostram é que ela, de fato, pode aumentar o risco de desenvolver câncer de mama. Isso é verdade. Lógico que o quanto é esse aumento de risco varia conforme o tipo de reposição, a dose, o tipo de progesterona que a gente vai empregar, uma série de fatores, características individuais também, e assim por diante. Mas, sim, a terapêutica hormonal, como uma resposta simples, ela pode aumentar o risco para câncer de mama. Por outro lado, a terapêutica hormonal também pode diminuir o risco para alguns cânceres. Por exemplo, o câncer coloretal, câncer do intestino grosso e reto, ele acomete menos as mulheres que fazem reposição hormonal. O câncer do endométrio, endométrio é a camada interna do útero, dependendo do regime de reposição hormonal, a reposição hormonal pode diminuir o risco de ter câncer de endométrio. De tal sorte que, se eu passar a régua embaixo e somar todos os tipos de câncer, seja de mama, seja de ovário, seja de intestino, não importa mais qual tipo, eu vou somar todos os cânceres de mama. Desculpe, todos os cânceres. Vou somar todos os cânceres. Somando todos os cânceres em quem usa hormônio e quem não usa hormônio, a taxa é equivalente. Quem usa hormônio teve uma chance um pouco maior de ter de mama, mas teve menos de outros cânceres. De tal sorte que, quando eu pego cânceres como um todo, o que os estudos mostram é que não tem grandes diferenças entre quem usa e quem não usa, apesar de, se eu for falar só o de mama, o de mama, sim, poderia ter esse acréscimo de risco. Nem todas as mulheres podem utilizar a terapia hormonal. Existem algumas contraindicações para a terapia hormonal da menopausa, ou seja, mulheres que, mesmo que tenham a indicação, elas não poderão receber. Por exemplo, uma mulher que já teve câncer de mama, operou, fez tratamento complementar, como rádio, quimioterapia. Vamos imaginar, essa mulher está curada agora. Ela não vai poder fazer terapia hormonal de menopausa. O mesmo vale para um tipo de câncer de útero, que é a camadinha interna ali do útero, que é o endométrio. Mulheres que já tiveram câncer de endométrio não podem utilizar. Assim como aquelas mulheres nas quais o médico suspeita que elas podem ter um câncer de endométrio. Muitas vezes, depois da menopausa, a mulher ficou 12 meses sem menstruar, aí ela começa a ter um sangramento aí, uma surpresa, inesperado. Isso pode ser um câncer de endométrio, ela não pode utilizar a terapia hormonal. E algumas outras doenças, como tromboses prévias, são contraindicações da terapia hormonal de menopausa. Mulheres com doenças graves do fígado, dos rins, também não devem utilizar. Tem uma doença chamada lupus eritematoso sistêmico. É uma doença reumática que acomete o corpo inteiro. Ela também é uma contraindicação, porque o estrogênio pode piorar esse tipo de doença. Existem outras abordagens terapêuticas que podem ser utilizadas para as mulheres que não podem ou não querem utilizar a terapia hormonal. É muito importante a gente salientar que as mulheres que têm contraindicação, ou mesmo que elas não querem fazer terapia hormonal por razões individuais, mesmo depois de orientadas, a gente tem um universo, não vou falar um leque, um universo de opções para aliviar os seus sintomas. Através de medicamentos que aliviam as ondas de calor, através de medicação que mantém a massa óssea, através também de uso de tratamentos vaginais, como os hidratantes, lubrificantes, até mesmo, mais modernamente, os devices, os aparelhos de energia para ser utilizada para tratamento da síndrome geniturinária. Então, esta mulher, ela merece uma atenção especial e ela não vai sofrer de sintomas. Com certeza, a gente tem várias opções. Qual que vai ser a diferença? A mulher que toma hormônio, geralmente, com um único medicamento, eu consigo resolver praticamente tudo. A mulher que não pode tomar hormônio, geralmente, o tratamento dela vai ser fracionado de acordo com a queixa dela. Ou seja, a gente vai individualizar. Se tem ondas de calor, vai tomar uma coisa. Se tem risco para fratura, vai tomar outra. Se tem queixa geniturinária, vai usar outra. Então, às vezes, acaba ficando com três ou quatro medicamentos. Mas tem, com certeza, a eficácia na melhora dos sintomas e também na qualidade de vida. Existe um período oportuno onde deve ser iniciado o tratamento da terapia hormonal. A janela de oportunidade nada mais é do que um período no qual aquela mulher que precisa da TH, como a gente chama terapia hormonal, e pode receber a TH, ela receba isso com segurança cardiovascular. Isso porque a gente sabe que as mulheres que têm mais de 60 anos e aquelas que já têm menopausa há mais de 10 anos, se eu inicio uma terapia hormonal para esse tipo de paciente, ela pode ter um aumento de risco cardiovascular, um aumento paradoxal. Portanto, a janela de oportunidade, que não é uma lei, ela pode ter exceções, mas ela deve ser respeitada e o médico prescrever a terapia hormonal pela primeira vez para essa mulher, de preferência quando ela tem menos de 60 anos e também quando ela tem menos de 10 anos de menopausa. Não existe um tempo de duração do tratamento da terapia hormonal que deve ser avaliado caso a caso. Como existe um tempo para início, não existe um tempo para término da terapia hormonal. Enquanto houver benefício, superarem os riscos, a paciente se sente bem, a terapia hormonal pode ser mantida. Não tem um tempo de uso da terapia hormonal. No momento, enquanto ela se sente bem, nós vamos manter essa terapia hormonal. O tratamento com terapia de reposição hormonal deve ser sempre acompanhado pelo médico. O acompanhamento médico é fundamental durante o processo, durante o tratamento, o uso da terapia hormonal da menopausa. Isso vale não só para a terapia hormonal, vale para qualquer tipo de tratamento. É fundamental que a paciente tenha os exames de segurança, como por exemplo, pelo menos uma mamografia que tem que ser feita todo ano. Isso é o médico que tem que avaliar, por isso a importância do acompanhamento. A terapêutica de reposição hormonal, assim como qualquer outro tratamento médico, depende de uma avaliação de indicação, de avaliar se não existem contraindicações, quais são as alternativas, quais são os riscos, os benefícios, e a partir daí se decidir por um tratamento. Então é muito importante que essa mulher procure o seu médico, a sua médica, para que tenha uma avaliação completa de saúde, e verifique se realmente a terapia hormonal é o mais apropriado. E se for o mais apropriado, para que faça o acompanhamento rotineiramente, de acordo com os prazos recomendados por esse profissional. Sim, eu faço acompanhamento médico no meu tratamento para menopausa até hoje. Além da terapia hormonal, manter bons hábitos de vida nesse período, como alimentação saudável, atividade física regular, não fumar e evitar o consumo de álcool, são algumas medidas simples, que incorporadas aos hábitos diários de vida, podem ser úteis para minimizar os sintomas negativos do climatério. E a mulher deve estar sempre em dia com suas consultas ginecológicas. É muito importante que vocês procurem o ginecologista durante toda a sua vida, no sentido de que vocês tenham um acompanhamento anual, periódico, em relação aos exames de rateramento, e nesse momento da pele pós-menopausa, o maior cuidado para a sua saúde geral. Olha, eu vou de seis em seis meses no ginecologista, para ver como está a minha saúde, para ver se está tudo bem, porque eu acho que é muito importante. A menopausa é mais um período na vida da mulher, e ela deve estar bem informada e preparada para esse momento. Por isso, se você quiser saber sobre menopausa e terapia hormonal, procure o núcleo de saúde de sua cidade e já anote algumas dicas. A menopausa é uma fase natural da vida da mulher, e começo de uma nova etapa que deve ser aproveitada com saúde e qualidade de vida. Aceitar e aproveitar essa nova etapa da vida pode ser a chave para tornar leve e feliz a passagem do tempo. Com certeza, eu acho que existe o pré-menopausa, a menopausa e o pós-menopausa. E a mulher, quando ela tem 50 anos, ela descobre que ela nasce de novo. A menopausa não é um fim, a menopausa é o começo. Porque a mulher se conhece, ela sabe o que acontece, ela está adulta, ela já está dona de si, ela sabe. A mulher revive. Isso eu falo para todas as mulheres. Procurem ajuda o quanto antes. Isso pode salvar a sua convivência, a sua vida, ser mais saudável. E 50 anos é a adolescência da menopausa. E 50 anos é a adolescência da menopausa. E 50 anos é a adolescência da menopausa. E 40 anos é a adolescência da menopausa. Legenda por Sônia Ruberti